Música Música Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 o 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 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 14 14 15 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 16 15 16 16 16 16 17 O time do chão no futebol, ele tem o futebol, ele tem o futebol, ele tem o futebol! Tem o futebol, o futebol, ele tem o futebol! Que 단 com força do futebol, que é para o futebol, o futebol, e a pressão da granting e aí e aí e aí O chateiro para o quadro de Mekin Uch, já entrega para o campo de 40, o Teraí, dentro do exame. O chateiro realizado, o chute! O chateiro realizado, o chateiro realizado, o Teraí, dentro do exame.